Fala galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês, galera, dessa vez mais uma play aqui de Battlefield Hardline Faz um tempinho que a gente não traz esse game aí no canal Baixei ele aqui hoje pra testar, ver como é que ele tá Sempre que eu volto pra ele eu tomo uma surra, cara, esse jogo eu acho difícil de jogar É um Battlefield que eu não peguei a manha Também tá... o FOV dele é baixo, não tem como aumentar o FOV, né? Dificulta um pouco mais a visão, mas tamo aqui, espero que curtam Deixa o like aí, tinha esse servidor aqui com essa quantia de player Tá, é tudo gringo servidor, tô jogando aqui no PS4, não tem servidor DR nem ativo, muito menos cheio Eita carai, já tomei Esse servidor ele é vida reduzida, cara, eu acho insuportável jogar assim Mas só tem esse, só tem esse, o outro tava com 15 player Vai ficar aquele negócio parado e chato E eu gosto de jogar os modos diferenciados desse jogo aqui Que é o modo roubo, o modo aquele de corrida também, né? De corrida não, você pega o carro e sai correndo pra pontuar E eu acho divertido pra caramba O TDM eu acho interessante também, mas o conquista, cara, desse jogo eu acho muito fraco, muito chato Nossa, véi, que merda que eu fiz, mas deu bom Deu bom, deixa eu mandar uma vida aqui Eu acho muito chatinho o conquista desse jogo, mas é a única coisa que tem Que isso, atrás da parede, véi E com a vida reduzida, o tick rate desse jogo, né? O tick rate de acertos e tudo mais é meio bugado Você sempre morre com poucos tiros na sua tela É tipo, não tem como revidar, não tem como correr É impressionante E com a vida reduzida e ser revidor gringo Amigo, você não tem o que fazer quando você toma tiro É muito... Parceiro, o que a gente faz aqui, véi? É muito difícil, cara, de escapar Ah, se você toma tiro, você tá morto, basicamente E esse servidor aqui, eu já joguei algumas vezes Os caras jogam muito defensivo, no topo dos prédios e tal Aí, ó, hit kill direto Então a play aqui provavelmente não vai fluir muito, não Mas tamo aqui pra tentar pegar uma skill, véi Pra tentar fazer uma play Tá, tem uma galera pra caminhar Acho que eles tão tudo na parte superior lá do prédio Vai na frente aí, tem, mate, que às vezes tem Tem umas minas Que merda foi essa? O cara ali... Ah, morreu, otário Tem umas minas de proximidade Os players táticos enchem de mina E é uma bosta de avançar E é GG, cara, pra você morrer pra sair Pô, avançar lá pra cima nem adianta, tá ligado? Os reflexos nesse jogo aqui não tão dos melhores, não O gameplay dele é meio difícil pra mim De rushar na onde tem uns 15 inimigos Miradaço, não sei se é uma boa ideia Vou tentar fazer a play aqui pela parte de fora mesmo Cadê o cara que tava ali marcada? Opa Onde é isso? Aqui, ó, caiu um otário ali Morre aí, meu querido Tamo de M16, né? Uma das melhores arminhas do game Pegou o cidadão? Boa, brother Tentar fazer a play aqui pela... Pela parte de baixo do mapa mesmo, cara Subir lá pra... Pra cima dos prédios não vai ser uma boa ideia, não Esse cara tá em cima? Tá em cima Pega essa granoto Granoto, cálculo LED Olha o cara ali, ó Ah, otário Revancha, o japonês lá Que me matou Então a galera vindo aí Ele tá em cima também, né? Eu não tenho visão dali? Cara, eu tô tentando explotar Ali, ó Não tenho visão direito Ele tá bem ali Beleza Tem como subir por fora, né? Se tiver... Quebrado a escadinha lá Escadinha não A subidinha Tem a escada também Mas... Mano, olha Olha o mapa, cara Essa parte aqui que eu digo que dá pra subir Deixa eu ver se eu consigo Pegar rapidinho Honesto Subir a escada aqui, ó Só que a escada é meio complicada de subir Olha, ó É de base aí, otário Pularam Deixa eu tentar pegar ele aqui É, pelo menos mataram ele Minha mira não correspondeu muito bem, não Bom, o time inimigo tá só com essa bandeira aí Eu vi o cara ali Ficou sem granuto Caralho, ferrou Boa sorte Tomou o tiro, é dead, véi Nascendo aqui novamente É, o time inimigo tá só com a C ali, véi Assim, eles ficam com a parte de cima do mapa E não vai ter movimento aqui, basicamente Só que eles vão ter que vir Caso queiram pontuar um pouco mais aí Pegar as bandeiras Mas duvido muito que alguns vão sair dali, véi A maioria vai ficar só lá paradão mesmo Enquanto isso, eu fico só correndo Buscando alguma coisa Ah Pera, 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 pera Pera aqui O cara pousou aqui Será que eu consigo pular aqui de novo? Beleza Aqui, ó Não consigo ver, caralho Mataram? Pô, que merda Subi aqui Vou pegar aqui E o teammate vai matar o cara Ah, tão pegando a dele Beleza Já é mais uma área de movimento Cadê o cara que tava aqui? Morreu? O cara acabou de sair do carro ali, mano? Não sei não Vou vir aqui, ó Tem alguém por aqui, ó Tá vendo no mapinha? Tá bem ali, véi Ah, tá em cima, né? Ah, o brother pega ele lá Talvez Na real, ele morreu, né? Deixa eu tentar vir aqui rapidinho Honesto Ali Vou conseguir pegar aqui, ó Comigo parece que é um monte de tiro Você vê, cara? E quando eu tomo tiro Aí eu morro instantaneamente Achei que era um cara em cima ali Mas é uma arma automática, né, véi? Oh, noi, véi Ali, ali, ali Pera, tô indo Eu vou ir pelo low ground aqui Acho que ele vai vir por aqui, mano Se eu tiver aqui já Já é uma vantagem Se bem que ele vazou, né? Ou morreu Sei lá Novamente estão só com a C Maravilha Eu vou tentar ir lá, tá ligado? Só pra você ter uma noção De quão impossível vai ser chegar ali Tipo, aqui não tem ninguém Mas chegar lá, cara Tem dois ou três elevador, né? E os caras estão ligeiros aqui, ó Opa As mina Tipo, ninguém ali, ó A mina tá lá Eu diria que a mina desse Desse BF aqui É a mina mais Não roubada, né? Mas é a mais Escondida Você não consegue ver direito Porque ela fica só um laserzinho E ela fica presa na parede Ela não fica presa no chão Igual de todos os outros games A Claymore, por exemplo Tem a Claymore lá E tem um monte de fio Se tu passar por ela Aí tu se lasca, tá ligado? Do BF1 tem o fio Do BF5 tem o fio E ficam no chão Essa daqui tem um laserzinho Que às vezes você não enxerga E fica na parede Um bagulhinho pequenininho na parede Pô, tem cara aqui em cima? Pera Deixa eu tentar ter uma visão Ninguém, cara Tô só correndo all the time Ali? Opa Olha o HS Dessa vez explodiu mesmo, cidadão Tem uns que até estão tentando movimentar Fazer uma gameplay diferente Tipo, esse cara aí Ih, cara Morreu na queda Mas tem que ficar esperando Até os caras decidirem Eu acho que chegou alguém aqui Ó, tá no mapa ali Deve ter algum Algum cara jogando De... Esqueci o nome De hacker, né? De hacker Pra... Pra expotar a galera no mapa É tipo... Comandante Do BF Aqui é... Do BF4 Aqui é hacker Opa, tem gente na... Ih Calma Tem alguém aqui, véi Não, né? Ali, ali, ali Ah, mano Eu ia matar esse cara Matei outro, pelo menos Encontrei uma galerinha aqui Porque assim, eles têm acesso a qualquer parte do mapa É só pular aí de paraquedas Porque estão na parte mais alta Mas eles precisam pular, ó Tá vendo? O outro prédio dá pra ir? Dá não, dá não Ó o outro aqui Caralho, que paraquedas rápidas, mano Subir aqui pra ver se tem alguma coisa Tem como eu subir aqui nessa... Ah, tem aqui, né? Escadinha Vê se eu encontro alguém por aqui Tinha um cara que estava por aqui agora Mas acho que ele vazou É, tá aqui mais, não Mas alguém saiu, hein? Deve estar aqui na... Ali, naquela partezinha ali, ó Opa, passou direto o bagulho Era pra ter feito a tabela, né, mano? Tabelinha Opa Aqui dá pra pegar? Hum, faltou um teco, mano Caralho, mandei mal, ó Tem outro pulando aí também Cadê os caras? A galera tá pulando mais agora Um ali, por exemplo Opa Tomou aí? Esse HS? Esse imploro? O outro aqui Ali, time Acho que era esse aí, pô Viu no mapa ali Tá aí, ó Boa Mano, eu vou tentar mais uma vez subir lá Só esses dois elevadores que estão aqui, né? Porque, velho Eu tô um tempão só correndo aqui Vamos lá, teammate Pelo menos não vai morrer aqui Tá ligado, né? Aê, boa Eu vou tranquilo Eu vou tranquilo Aqui não tem nada Eu vou ir no caminho que o teammate fez Boa Mais um aqui, ó Ó o outro ali na frente Carrega, mano Ah, que bosta, cara Dá pra me ter jogado aí Agora que eu sei que tá dando pra avançar até certo ponto ali Eu vou ir direto pra lá Demorei muito pra carregar, tá ligado? Demorou demais Ó o cara aqui Ô doido, mano O que que você tá fazendo aqui? What you doing, my friend? Vai comigo aqui, parceiro? Let's go E tu aí? Não, vai eu e o brother, então Pode ficar do outro lado Desse lado aqui Mirando pro outro lado, parceiro Só tentando Ver o que não faz É que eles já estão de Granadeira aí, ó Não Morreu na granota, otário Vai arruxar de shot, né? Trás da parede ele me acerta Mas morreu na granada Provavelmente tem alguém pela D aqui Pera, como é que eu avanço? Deixa eu ver se eu consigo avançar ali Tá do outro lado, né? Tá ali, ó Por ali Tem outro ali Peraí, o helicóptero é inimigo, mano O que que faz? Contra o helicóptero Não faz nada Ô linda, parceiro Peraí Deixa eu vazar daqui Beleza, beleza É, não é, tá no prédio da C Só que aqui tá cheio de brother já, né? Deve tá Complicadíssimo de avançar aqui Se é que tá dando pra avançar Tem fogo e tal Vou tentar fazer a play Calmou Essa granada tá aqui? Não sei onde tá Entendi Dá pra avançar aí, não? Tem como eu pular aqui? Peraí Não, cara Era isso, mano O que era pra fazer? Era pra pular numa paradinha dessa aí Que eu tô ligado que tem umas nos lados Tem cara ali em cima, né? Pega essa granada aí, rapaz Hum, que granada merda? Tá de brincadeira Tentar avançar mais uma vez Não tem muito o que fazer, não Iradaço Já o Zé Ruela Vem pra cá, vem pra cá, tranquilo Mano, boneco sem rosca Em cada canto desse jogo É sacanagem um bagulho desse Eu tenho que recarregar uma hora Não tem jeito Spawn Top 3 spawns Queridão, nossa Boa É, vocês tem que movimentar aqui, mano Eu não tenho aquela interação, mano Mas eu tenho que correr lá pra cima Toda vez que quiser ter alguma trocação Aí os caras tão de brinques, né? Tão de brinques Vamos lá De novo, mano De novo Ninguém É isso Chega Chega desse jogo, cara É nóis Até o próximo vídeo, então Tchau Tchau Tchau